Fala aí Lucas e também os meus inscritos no canal. Esse aqui é o Breach, com o procedimento aqui já bem antigo do canal, estou gravando um vídeo e a proposta do vídeo é mostrar o funcionamento desse pedal aqui que foi negociado. Porém, explorando o pedal, o vídeo acaba tornando-se também um review basicamente. A captura aqui é feita pela câmera do celular para ter uma ideia um pouco mais realista do que o pedal pode fazer. Ele é um preamp, então eu estou ligando ele direto na potência que eu tenho aqui, uma potência da mesa bug e entrando aqui com uma Les Paul. Vamos lá, começando com o cap da ponte, o pedal está todo fletado. Então esse aqui é o timbre que eu tenho só da potência, é um timbre mais opaco. Nem é um timbre tão ruim assim, né? Mas, enfim. Pedal do gato. Já repara logo de cara que ele fletado tem bastante volume, né? O headroom dele é bem alto. Então aqui eu vou ter grave, médio, agudo, né? No trio aqui. O volume, o carácter que vai basicamente dar uma shapeada no som, tá? Ele é um pouco mais do que um presence. E o drive, né? A quantidade de drive. Então vou começar tentando aqui timbrar um limpo primeiro, tá? Vou fechar bastante o drive, abrir um pouco o volume. Vamos ver. Deixar também no gatilho, um overdrive que está do lado dele ali, ó. Para vocês sacarem como ele funciona sendo empurrado para o outro pedal. Deixa eu desligar o overdrive. Então esse aqui é o... Já tem aqui um timbre limpo legal. Obre um pouco mais os médios, os agudos. Tirar um pouquinho de drive que está raspando um pouco. Aumentar o level. Nem precisa aumentar o level. Ou seja, ele é um preamp nato, né? Pena não ter dois canais, duas configurações. E aí eu vou ligar esse cara aqui. Estou no controlador, por isso que eu não vou apertar ele, tá? Dá um ganho aqui extra. E aí? Ou seja, ele aceita super bem o pedaço, tá? Claro que aqui ao lado eu tenho também uma característica britânica, né? Enfim. Seguindo aqui, vamos timbrar ele para um overdrive mesmo. Passou de uma hora, já tem um ruído extra aqui. Acho que a maioria aí já sabe que a gente não precisa trabalhar com o pedal no máximo de volume. Porque realmente vai gerar ruído, né? Manter as configurações de aqui igual. Só aumentei o drive e tiro um pouquinho de level, tá? O pedal está alto pra caramba, já. Lembrando que eu estou só com ele, tá? O overdrive nem vou colocar aqui na jogada. Já bem orgânico, bem legal, né? Bom, o meu amigo aqui, a pessoa que efetuou a compra aqui comigo, chegou a questionar se ele funcionaria legal como boost, né? E eu comentei que não era a proposta do pedal, né? Ele não é um boost, né? Ele é um preamp. Mas... Vamos tentar? Vou... Ó. Vou ter o meu timbre limpo aqui, beleza? Também tá um pouquinho o volume. Vou chamar aqui a simulação de um plexi na pedaleira. Repare que tem uma diferença razoável, né? De textura, né? Na pedaleira soa mais... Beleza? Bom, esse é o time da pedaleira, tá? Repare aqui que o pedal está desligado. Como eu falei no início do vídeo, eu estou trabalhando com o controlador. Então, eu estou chamando os pedais aqui através do controlador, tá? Assim como esse também, ó. Fluência a zero, tá? Então, só a pedaleira trabalhando aqui. É uma ampera mini, pra quem tem dúvida, tá? Vamos ver como que funciona o boost aqui. Claro que eu vou diminuir o drive, tá? E aumentar só o level. Vou até tirar um pouco de ganho desse amp aqui. Deixar bem... Bem fraquinho. Mais ou menos 35%. Tirar mais ainda. Deixar bem... Quase limpo. E agora vamos trabalhar o bridge como preamp. Não é a proposta dele, mas vamos ver o que dá. Desculpa, trabalhar ele como boost. Eu imagino que o boost que o meu amigo aqui falou é referente a boost de ganho, né? Porque volume, tem que colocar no loop do amp, enfim, acho que não, né? Sem ele, ó. Com ele. Legal, né? Bom, tirando aqui, novamente, a pedaleira, voltei pro pedal, ganho. Ele tem muito volume. Nossa, a diferença é absurda. Tem que mexer sempre no amp. Agora, legal, olha o cadet. Quanto mais aberto, mais médio, mais agudo ele traz e tira um pouco dos graves também, né? Então, acho que de meio dia, de 10 a meio dia, na minha opinião aqui, é o mais interessante, tá? Deixa mais encorpado com o grave bem presente. Mesmo eu abrindo aqui os médios, abrindo os agudos também. Tá? Mais ganho. Claro que ele não é um pedal high gain, tá? Até funciona razoavelmente bem, sem dar nenhum tipo de microfonia com ganho no máximo. Bom, acho que é isso, galera. Tá bem representado o vídeo aí, tem 8 minutos, né? Passou um pouquinho do que seria um vídeo teste. Pra quem tiver dúvida aí na aquisição, um pedalzinho bem legal, já antigo. Encontra-se aí por preços bem camaradas aí. Bem mais baratos do que os preamps de hoje em dia aí. Beleza? Fui! Fui! Fui!